Castelo de Caipas A cada ponte que se abre Poitas que sempre deveriam estar fechadas Esperando o último suspiro Pro seu belo castelo de cagas desmoronar A luz que abre os seus olhos derretendo a sua rede no dia E não te fazer pensar A vista bela ocultada na alegria no dia E a te fazer voltar a dar A cada ponte que se abre Poitas que sempre deveriam estar fechadas Esperando o último suspiro Pro seu belo castelo de cagas desmoronar A luz que abre os seus olhos derretendo a sua rede no dia E não te fazer pensar A vista bela ocultada na alegria no dia E a te fazer voltar a dar Voltar a dar Voltar a dar Me afondo em teu peito de placa E no toque deste véu Este assombra que afaga a estrecha Ou maldição E no toque deste véu E no toque deste véu A CIDADE NO BRASIL